Mano, ó, nós tava falando de mina, mano. Tu, se eu não me engano, vamos ver a questão do boato. Você casou com uma mulher que você conheceu no Free Fire, é isso? Não, você não... Então explica aí, pra você ver como que é essa coisa. Tá perto? Não, foi no YouTube que eu conheci ela. Tipo, eu tava fazendo live lá, e ela tava sempre na live, né? Tipo assim, na live de Resident Evil, que eu pegava umas 30 pessoas, acho. Resident Evil 4. Mas videogame? Ou PC? Você jogava no videogame ou no PC? Eu jogava no PC com controle de videogame. Ah, demorou. Tá ligado? E todo mundo me conhece, sabe que eu sou... Todo jogo que eu jogo, eu sou pró. Todos pró. E ela viu aquele cara bonitão, jogando assim... Era careca já ou não? Não, eu tinha cabelo. Eu não lembro. Ô, mano, naquela época que tem um clipe de você, um idizão de terninho lá, é massa demais. Ali tava ficando bonito ali. Mas você botar, pegar as minhas primeiras lives... É massa, mano. Mano, parece que me pegaram e deram uma surra em mim. Tá só o suco. Cabelo. Pintei o cabelo aqui em cima. Vê lá, o Godin era loiro. Você vai ver. Tipo, o Godin era loiro. Caraca. Quando tava, parece que ele viu uma surra, meu. Certei dia de moito. Ficou na live. Tá ligado? Aí eu tava lá, jogando lá e ela... Aí ela tava sempre comentando lá. E eu vi o nome dela lá, né? Acho que era a Sofia ou era a Marta. Não lembro como tava o nome dela. Só que não tinha foto. Tá ligado? E ela sempre comentando lá, comentando, comentando, comentando. E eu... Quer não, né? Chama atenção, né? Chama. Pô, a pessoa tá todo dia aqui na live e tal, tal, tal. Do início ao fim, cara. Chama, meu. Do início ao fim. E eu fazia muita hora de live, mano. Era de oito horas pra cima. Tá ligado? Aí chegou um dia que ela põe a foto. Eu vi que era ela. Chegou que era fake. E foi uma amizade, né, mano? Aí... Será que... É uma coisa que eu não sei se você já perguntou pra ela. Mas será que nesse momento que ela tava assistindo você, ela assistia e já falou Nossa, eu vou casar com esse homem. Bem no comecinho. Imagina. Ela falou pra mim, que foi amor a primeira vista, que ela me viva, nossa. Você acredita? Papai, não tô brincando, não. É a Marta, né? É a Marta, né? Eu acredito muito nessas coisas. Que lindo. Nossa, eu vou... Ela deve estar com vergonha aí. Nessa época, essa época nem brilhou a careca porque não tinha ele. E eu era só o suco, né, mano? Eu era só o suco que ela é. Porque ela me achava lindo. Pô, hoje eu sou um príncipe encantado. Então... Mas ela tá comigo, ela tá comigo, tipo assim... Não, mas é verdade isso. Não tem nada de dinheiro. Não tem nada. Essa questão de chat, essa questão... Eu nem imaginava o que ia bombar. Ninguém imaginava. Nem eu. Essa questão de chat é verdade porque, por exemplo, a gente faz live... Algumas pessoas no chat chamam a atenção. Não só quanto a questão de interesse, tipo, que é menina e... Não, às vezes um cara... Bonita. Isso. Às vezes um cara ali que é parceiro que tá ali todo dia te fortalecendo. Às vezes você fala, pô, mano, você sempre vê aquele cara ali. Mas as meninas... Principalmente quando você é solteiro, você fica ali de olho no chat. Você fala, pô, tal... Podia sobrar uma gatinha pra mim. É, mano, exatamente, tá ligado? Já, tipo, já aconteceu, inclusive, tipo, assim, de chat. Você deu a olhar ali, trocar ideia. Daí quando você vê se tá trocando ideia com a pessoa, já foi além da... Quem? Assim... Mano... Você já namorou com alguém? Já? HelloFest, você já beijou uma fã? Já. Ah, é? Antes de você estar com essa moça e sua esposa agora. Se perdeu nas contas aí, ó. Já, já beijei fã, mano. Não, conta só, você já beijou. A minha mulher deve estar assistindo, mas ela tem que entender, mano. Eu prefiro ser, né, falar tudo... E era antes, era antes, pô, tá doido? Igual eu mesmo falo. Mas eu não te vi ninguém. Que adianta, tipo, assim, o cara ser ali na frente das câmeras... Mano, é melhor... Falar a verdade, né? E outro, não tem nada demais, né, mano? Quem não deve não teme. Já beijei fã e já namorei fã, que hoje já não é mais... Tipo, além de não ser fã, é... É hater? Não, é... Faz conteúdo, pô, tá ligado? Ah, tá, virou. Não pode falar quem que é? Ah, eu comentei, pô. Pra você agora, pô, com a Princesa Erika... Ah, você tá fã dela? Não, 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 não... Você falou da Braba, tava na Braba. É que a Braba não era namoro, né, mano? Nem nada, era sua amizade mesmo, né? É, mas depois chegou ali... Você que vai pegar o corte, que hoje vai ser uns cortes meio pesados aí, cara. Pega o link aí, pega o link do canal e coloca no seu canal aí, se você ver esse corte aqui. Segue nas redes sociais, o link vai estar na descrição. E fala aí alguma coisa, se quiser falar nas suas redes sociais, divulgar... Pô, mano, não sei o que é isso, precisa não, mano. Seu Instagram... Um salve pra galera, manda um abraço pra sua mãe. Um salve, pô, mano, se... Minha mãe, né, mano, tá de aniversário hoje, mãe? Já tá acabando o aniversário dela. Muito obrigado aí por tudo.